Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para mais um vídeo resolvendo questões atualizadíssimas de direito constitucional. A ideia é nós pegarmos as questões mais atuais e resolvermos questões muito atuais que foram cobradas neste ano de 2021, por exemplo. Então nós vamos tratar hoje sobre alguns temas diversos. Eu quero convidar vocês também a conhecer o nosso curso de 1.300 questões comentadas de direito constitucional. Esse curso já está todo pronto e disponível para aquisição no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Passa lá para você adquirir, tá bom? Vamos para a nossa primeira questão de hoje. Olha só. Questão cobrada no concurso da Prefeitura de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Segundo as disposições do artigo 60 da Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda a referida Constituição com o propósito de abolir, número 1, a forma federativa do Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes, e aqui vejam que a questão mencionou quais são esses poderes, né? Poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu quero saber agora quais são as alternativas corretas. Para isso, nós precisamos ter em mente o que prevê o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. O artigo 60, parágrafo 4º, prevê que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Portanto, todas as assertivas estão corretas. Gabarito, então, letra D. Próxima questão, sobre direitos políticos. Com base na Constituição Federal, em relação aos direitos políticos, vamos marcar a alternativa correta. A. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 anos. Não, é obrigatório para os maiores de 18 anos. Tá certo? Lembrando que será facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 e para os maiores de 70 anos, além dos analfabetos. B. A nacionalidade brasileira é uma das condições de elegibilidade na forma da lei. Verdadeiro. Artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. É uma das condições de elegibilidade. Letra C. A idade mínima de 21 anos é condição de elegibilidade para o cargo de vereador. Para o cargo de vereador, a idade mínima exigida é 18 anos, não é 21. Letra D. A idade mínima de 30 anos é condição de elegibilidade para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Para os cargos de presidente e vice-presidente, 35 anos, não são 30 anos. Incorreta a letra D. Vamos marcar como gabarito a letra B. Próxima questão. A polícia foi acionada para atender a um chamado de suspeita de ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no interior de determinada sociedade de economia mista, federal. Ao chegar ao local, os policiais verificaram que um dos traficantes era um brasileiro naturalizado. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo. O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado, porque o crime foi praticado depois da naturalização. Ora, se fosse um crime comum, somente poderia ser extraditado se fosse cometido o crime antes da naturalização. Como se trata de tráfico ilícito de entorpecentes, independe se foi antes ou depois da naturalização. Então, o traficante naturalizado brasileiro, ele não pode ser extraditado? Pode sim, independente se foi antes ou depois. Tá bom? Próxima questão. Essa questão está correta? E ela vai ao encontro do artigo 166-A da Constituição. Neste caso de emenda parlamentar impositiva, ela só é cabível se for emenda individual. Não cabe no caso de emenda de bancada. Última questão. O controle repressivo, ele atua, ele incide sobre a norma pronta e acabada. E ele vai ser exercido pelo Congresso Nacional, por exemplo, de acordo com o artigo 49, inciso 5º, quando o Congresso susta atos normativos do executivo, do chefe do poder executivo, ou quando também o próprio Congresso Nacional rejeita medida provisória com fundamento na inconstitucionalidade. Então, pode o poder legislativo efetuar o controle de constitucionalidade repressivo de normas em abstrato? Sim. Está. Opa, na verdade, tá falando que é vedado, né? Na verdade, não é vedado. É permitido. Então, está incorreta a questão, porque pode, sim, o poder legislativo efetuar o controle de constitucionalidade repressiva. Certo? Gostaram das questõezinhas de hoje? Então, dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.